Viva São João Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor E lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor E lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Tu me deste teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João A via para os voar Short baião do salão E do terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Foi numa noite igual a essa Que tu me deste teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia para o céu, meu amor A via para os voar Chão de baião do salão E do terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a essa Igual a esta Que tu me deste teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Short baião do salão E do terreiro O teu olhar Que incendiou meu coração Juste meu coração O teu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração A rusia Uma